Fala galera, pessoal, com vocês trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Caralho, e galera, eu sei que vocês já pararam Minha lente é como eu, chegou hoje E eu já coloquei pra gravar vídeo pra vocês Mas se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, beleza? Deixa o seu like E também ativa a notificação pra você não perder mais No vídeo meu, tá bom? Mas é isso E se você ainda não me seguir O Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo O link vai estar na descrição do vídeo Então vou lá me seguir, tá bom? Que vai ajudar bastante O nosso canal a crescer cada vez mais E lá no Instagram chegar aos 400 seguidores lá, tá bom? Mas é isso E galera, hoje a maquiagem vai ser Uma maquiagem bem mais simples Uma coisa que acho que todo mundo consegue Mas por causa da lente, acho que vai dar uma diferenciada Sabe, maior Gente, eu amei essa lente, eu amei Mas foi um sacrifício pra colocar, pra ter gravado o vídeo Mostrar pra vocês como que eu coloquei Essa lente, mas vai ficar ótimo E galera, se vocês tiveram, começaram a ouvir Barulhos de pessoas gritando, tá? É porque o meu quarto é bem difícil Pra rua, então passa moto, passa carro Passa as pessoas gritando Então tipo, qualquer coisa que faça barulho na rua Pode captar aqui no áudio do meu celular, tá bom? Da câmera Mas é isso E você saber como vai ficar a maquiagem É só acompanhar o vídeo, tá bom? Mas é isso, bora lá Então galera, primeiramente Eu vou começar a preencher minha sobrancelha Deixar ela completamente bem escura Com a prenda da Ruby Rose Para sombra de sobrancelha Que você também já conhece aqui no canal Que é o qual eu mais uso pra fazer minha sobrancelha Então com esse pincel aqui também Que vocês já conhecem Eu vou pegar bastante aqui do preto, tá? E vou preencher a minha sobrancelha Pra deixar uma coisa bem preta Se a iluminação estiver ruim Por favor, me perdoe Porque está ficando já quase de noite, tá? Quase de noite Não está exatamente de noite Porque agora são exatamente 4,50 Eu acho, não sei É bem provável que eu cheguei 4,50 Mas Na próxima vez Eu juro que eu gravo pra vocês Mais cedo E hoje Eu só não gravei mais cedo Porque Tá só esperando a gente chegar Pra mim conseguir gravar o vídeo pra vocês aqui E fazer um vídeo bem mais diferente Pronto galera Agora pra gente contornar a minha sobrancelha Eu vou utilizar esse corretivo aqui De quem disse Berenice, tá bom? Que você também já conhece bastante Que é o corretivo que eu uso pra Delimitar a minha sobrancelha Então eu vou deixar ela bem marcadona Bem Bem aparecendo mesmo Sabe? Porque a gente vai fazer um boneco, entendeu? A gente vai querer ser um boneco de animação, entendeu? Olha, eu tô até dando spoiler pra vocês Do como vai ficar a maquiagem Mas Gente, eu tô amando essa lente Agora Eu vou vir aqui, ó E aplicando A lente, ó Ó, a lente Vou aplicando aqui o corretivo Na olheira Mentira, que eu fiz errado Eu não acredito que eu fiz errado, galera Eu não acredito que eu fiz errado É pra delimitar a sobrancelha Não a olheira Mas tudo bem A gente vai fazer aqui também essa parte Então eu já vou fazer Eu vou esfumar aqui Também já vou esfumar a minha sobrancelha Tá bom? Porque Né? Eu já fiz coisa errada Fiz besteira Mas Espera aí Agora já esfumada a nossa sobrancelha Do corretivo E A nossa olheira Agora eu vou vir um Com o corretivo não Né, querida Com a base Da Akinz e Berenice Também Que eu ganhei da minha tia E Eu vou aplicar ela Por todo o rosto Que era um rosto Sabe, bem de boneca Bem bonita mesmo E galera Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Beleza Que agora Vai ser só conteúdo De boa qualidade Depois que eu cumpro essa lente Eu vou comprar mais, tá? Então se liga aqui no canal E ativa também As notificações Pra ajudar, né? Nós aqui É que a gente não tá aqui De brincadeira não, tá? A gente não brinca em serviço Querida Então já aproveita Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra Se você gostou, claro Compartilha com seus amigos aí Pra eles verem o meu canal E o nosso canal Crescer cada vez mais E trazer cada vez mais Vídeos melhores Eu nem sei, galera Você pode passar assim Por cima da Da lente Esfegando Aí Comodou um pouquinho Agora com essa outra base aqui Que também Que é da Que diz Verenice Que ela é um pouquinho mais clara Eu vou aplicar também De novo Essa base aqui No meu rosto Que eu quero Como eu disse Eu quero uma cobertura Bastante alta Mesmo sabendo que Aquela ali Já é alta Então, né? Agora com a pele Já finalizada Eu vou vir aqui com pó Pra selar toda essa maquiagem Toda essa base Que a gente passou Gente, meu pó Tá um Tá um De uma forma Que vocês não tem noção Eu tô com medo De cair um pózinho Dentro do meu olho E pegar na minha lente E aí eu quero ver Mas Com fé em Deus Não vai cair não Agora já Com a pele Selada Tá com pó Eu vou vir aqui Com a parede de novo Da Ruby Rose Pra dar uma base Pra gente fazer depois Por cima, tá bom? Então eu vou fazer Já as marcações aqui Pra dar o toque, né? Pra aparecer Que a gente já É um boneco Então eu vou dar Somente um toque Aqui, ó E já vou aplicando Com muito cuidado Pra não borrar Porque depois Por cima Eu vou passar O lápis Preto, tá? Então, olha Já tá dando resultado, né? E em cima do olho Também vou passar Vim aqui Fazer uma linha Uma linha Normal E embaixo do olho Também Fazer uma linha, ó Olha, gente Ai, calente A gente ainda Ficou melhor ainda Adorei Agora eu vou fazer A marcação Do maxilar Tá? Então eu vim aqui Ó, puxar aqui Pim reto Eu não sei se ficou Um pouco depois O outro Nossa Nem ficou Nem ficou direito, né? Mas tudo bem Acho que eu fiz Muito pra baixo E também Eu vou fazer aqui, ó Porque eu esqueci O nome desse osso aqui E agora Pra dar O último toque Eu vou fazer Um risquinho Assim, ó Alguns risquinhos Na testa Agora Com o lápis, tá? Eu vou vir fazendo Passando aqui tudo Onde a gente fez A marcação Tá? Então com muito cuidado Agora que é o lápis, né? A gente não quer Borrar nada E eu tô achando Que eu vou tirar Esse lado daqui Porque eu não tô gostando Porque Acho que não tá ficando Mais com o resultado Que estava ficando E essa porta Me irritando Tá toda batendo Se vento Então Agora com o lápis A gente vai fazendo Todas as marcações Agora com muito cuidado De não borrar nada Aí agora, galera Com uma tinta branca Que você tiver aí Na sua casa Qualquer coisa Que tiver branca Que tiver aqui Na sua casa Que seja branca Serve Obrigado Mas como Voltando aqui Qualquer tinta Que você tiver Na sua casa Branca Serve, tá bom? Então eu vou pegar aqui Um pouquinho Com um pincel E vou aplicar Fazendo tipo Uma iluminaçãozinha Aonde a gente fez As marcações Tá Ó Aqui Aqui também Ó E com muito cuidado Tá galera Pra não borrar Como eu disse Ó E também Eu vou passar Em cima da sobrancelha E Na boca E aqui no queijo Tá bom? Mas é isso Eu vou finalizar aqui A pediu E tá Porque a única coisa Que falta agora É isso Então É isso, né? O balão para o close final Um beijo pra vocês E até lá Então galera O vídeo foi esse Se você gostou Deixa o like Tá bom? Tô finalizando o vídeo aqui Porque lá atrás Já tá escuro pra caramba Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E comenta aí embaixo O que vocês acharam Tá bom? Gente Eu tô amando Essa lente Mas relaxa Que daqui não vai ser A primeira não Tá? Vai ser a primeira De muitas Quer dizer Mas é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau